Um jovem de 22 anos foi preso no último sábado por tráfico de drogas lá no Paranapungá. Vamos ver. São duas rodovias federais que ligam o estado de Mato Grosso do Sul aos estados vizinhos. A BR-262 e 158 passam por Três Lagoas e fazem parte da rota do tráfico de drogas. Diariamente as forças de segurança interceptam carros, caminhões e pessoas que se arriscam no mundo da criminalidade. Maconha, cocaína, pasta base, drogas que saem dos países vizinhos como Paraguai e Bolívia e tem como destino os grandes centros na região sudeste. E um local estratégico que a Polícia Federal escolheu para combater este crime foi em Três Lagoas. No ano passado nós tivemos bastantes apreensões de drogas, aproximadamente 160 quilos de cocaína e duas toneladas de maconha. Três Lagoas é uma peça-chave no estado, porque fazemos divisa com o mercado consumidor, São Paulo, e na circunscrição outros municípios fazem divisa com Minas Gerais, com Goiás, que além de ser mercados consumidores, são estados de passagem para outros estados, como a droga que vai para o Nordeste. Então toda droga que vem da região de fronteira e na via terrestre, modal terrestre, passa por nossa circunscrição para ser distribuída nesses demais estados. A Delegacia de Polícia Federal aqui de Três Lagoas tem combatido o tráfico de drogas também entre as divisas entre os estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás, atuando diretamente nas cidades de Chapadão do Sul, Paranaíba e também a parecida do tabuado. Em toda esta extensão de divisa, a Polícia Federal trabalha em conjunto com outras forças de segurança e o resultado tem dado certo. O número de apreensões de drogas mais que dobrou nos últimos anos. É muito importante a atuação conjunta das forças policiais no combate ao tráfico de drogas. Às vezes não temos recursos humanos suficientes para fazer todo o trabalho, então a gente faz o nosso trabalho de inteligência e conta com o apoio de outras forças para nos apoiar principalmente nas questões de abordagem nas rodovias.